Fala aí galerinha, tô de volta aqui no Ark Survive, vocês já estão vendo ali o meu espinossauro O meu quarteto de Raptors E aqui mais pra frente temos o meu Cargo Um Ankylo e um Triceratops A dificuldade do servidor foi aumentada, então Esse Triceratops nível 95 aqui, ele era nível 60 E aí na hora que eu derrubei ele, fui fazer o Thamming e ele upou pro nível, acho que 92 92 ou 93, agora eu não me recordo Mas, tá bem legal aqui no servidor, eu fiz uma casa com uma laje imensa Eu tô andando meio devagar porque eu tô com carne podre no inventário e muito Narcoberry Que eu peguei nas plantações, na minha e do meu vizinho aqui, que não tá logando por enquanto E aí eu vou fazer um pouco de Narcótico Vamos lá então O Narcótico você precisa aprender a fazer ele Tanto é que você vai ter que aprender a fazer também o Mortar Pra poder aprender a fazer o Narcótico Vamos lá, jogar esses dois packs de carne podre aqui O que você vai precisar pra fazer o Narcótico Que é o... É tipo um tranquilizante pros dinossauros Aqui você vai ter que aprender ele aqui Deixa eu ver quantos pontos de Skill você vai precisar Você vai precisar de 6 pontos de Skill E mais 6 pra aprender o Narcótico Então no caso seriam 12 pontos de Skill Se eu não me engano, isso daqui é liberado, acho que no nível 5 E o outro é no nível 10 Alguma coisa assim, eu não me lembro direito Mas eu acho que é no nível 10 Bom, vamos lá Coloquei aqui o Narcoberry e o carne podre E agora vamos pôr pra fazer Vai dar uns 160 Narcóticos aí Pra gente brincar de Tamar Dinossauro Tem mais alguns aqui na geladeira Deixa eu ver... não tem... Tem mais a carne podre Eu vou pegar mais carne podre E o que que tá acontecendo agora? Eu não sei o que que eles fizeram Nessa última atualização Mas a carne Tá estragando numa velocidade absurda Então assim, eu deixei De ontem pra hoje Os meus dinossauros Carnívoros cheios de carne E pelo jeito eles já estão com carne tudo estragada Então eu vou até dar uma olhada nos Raptors Pra ver como é que tá De comida neles E nos Dilos e no Espino Vamos lá Já vou deixar fazendo mais Narcótico aqui Já deixa aí, vamos lá Vamos investigar as coisas aqui agora Vai sair acho que quase uns 300 Narcóticos ali Na brincadeira Olha o porquinho passando ali embaixo Eu acho que eu vou engolir ele com o Espino Olha isso Ele tava cheio de carne aqui gente Tinha carne Acho que mais de 10 packs de carne aqui Só na brincadeira Tá gastando muito Tá estragando muito rápido a carne E meu Espino acabou de upar Só de matar o porquinho aqui Esse Espino aqui é fêmea Aqui na região Tá parecendo mais fêmea do que macho Tá meio difícil aqui Ele já tá no nível 51 Tá no nível até bom E ele até meio roxinho Em questão de ser, sei lá, fêmea Não sei se isso influencia na cor deles Mais carne podre Mais carne podre Deixa eu tirar essa pele aqui também E você Olha aí Eu deixei eles cheios de carne ontem Tá tudo estragado Agora quem tem animal carnívoro Vai passar um pouco de dificuldade Pra poder Como é que é o nome? Manter eles vivos E tipo Ah Não vou poder entrar no final de semana Vai deixar uns dois dias aí Então você pode se preparar e encher Os bichos com muita carne Porque Vai estragar E é assim De certa forma vai ser bom Porque se você tiver escorpião também Quem vai tá gostando mais disso São eles Porque eles comem só carne podre Lavadinha que tá dando Tá Tá demais isso daí O pessoal precisa arrumar esse negócio aí Mas já não é Nem questão do servidor É alguma coisa que eles alteram lá Nas atualizações Que acaba dando esses Problemas Vem pra cá Esse escorpião Eu peguei ele Num esqueminha de tummy Que eu fiz em cima da minha casa Eu já vou mostrar pra vocês Para de me seguir aí Vamos ver quanta de carne que você tem aí Tá O escorpião como ele come carne podre Pra ele vai ser bom Deixa eu juntar Um pack de 100 Que aí ele fica com dois packzinhos de 100 E tipo Eu acho que Quando vocês forem entrar em cavernas Procurem domesticar escorpião Porque aí eles vão conseguir entrar na caverna Pra te ajudar Vamos lá Esse daqui eu vou aumentar Vou aumentar a vida primeiro E aí depois eu aumento O Damage dele Vamos ver agora os dilos Que vão estar com muita carne estragada também Vamos lá 11 E você Também está com 11 E o outro aqui de trás Cadê? 36 carnes estragadas É A situação está meio complicada aqui Deixa eu já acender a tocha aqui Que já escureceu Meu bronto Deixa eu ver se tem rango dentro dele Ah, tem mais narco berry Esqueci de pegar aqui ontem Olha Deixa eu já pegar umas frutinhas aqui Umas roxinhas Não Vou pegar umas azul Que ele gosta da roxa Então deixa a roxa pra ele É Vou mexer a pança de flor Tem bastante Olha Tem mais narco berry aqui É Agora vai dar pra fazer E muito Narcótico E teve um pequeno outro porém Oh Essa rabada aí rapaz O que acontece? Eles Acho que mexeram em alguma coisa da plantação Ela está Um pouco mais rápida Só que Ela gasta Muito mais Fertilizante agora Então é aquilo Você tem que estar sempre indo lá Vendo se vai ter Fertilizante E Se está tudo bem com a plantação Você não pode mais largar Que nem Dá pra fazer Antes Deixa eu ver Eu estou achando Que não vai dar Que aqui vai ficar faltando Carne podre Não É narco berry mesmo O que que eu vou fazer Que essas carnes podrem agora Comer Não Vou deixar aqui Ah pessoal Eu Me falaram que tem uma carne Que ela é Estilo uma carne seca Como que você faz ela Você pega a carne normal Aça ela Joga dentro da geladeira E aí Você vai precisar de óleo Que é aquele O óleo que você pega no mar No fundo do mar Então o que que eu fiz Eu fiz vários packs de carne Cozida Frita Sei lá E joguei aqui dentro Então assim Pra cada pack Pra cada um Uma carne Você vai usar Dois óleos E aí aquilo Essa carne aqui Que é feita Que é a Cook Meat Jerk Ela dura 48 horas Dentro da geladeira Tá vendo ó Aliás 19 horas Dentro da geladeira É isso Não 19 dias Nem horas E aí No seu inventário Ela vai durar Um dia E 22 horas Então ela demora Muito mais Pra estragar E aí Aquilo Se você for Entrar numa caverna Ah Vai precisar de comida Essas coisas Você já leva Essa carne Porque ela recupera Life Também Deixa eu ver Vou pôr ponto No que agora Em peso Não Vou começar a aumentar O meu Meu damage O que mais Que mais que podemos Aprender Agora Dependendo do meu nível Também Eu acho que eu tô No nível 62 Agora Não tem muita coisa Pra aprender Aqui tem a Bazuca O pessoal O pessoal O pessoal tá vendo Pra tirar C4 Bazuca Arma de fogo E eu acho E eu acho que eles vão Deixar só Os postes de luz Essas coisas Assim Mais básicas Né Acho que eu vou Aprender a cela Do carno Apesar que eu já Tenho a cela Do carno Né Mas Deixa quieto Vou deixar do jeito Que tá Depois eu vejo Alguma coisa Interessante Pra aprender Sela de Megalodon Cybertouch O que mais Ah Pilar de metal Eu não aprendi Nem o reforçado Não O de pedra Tá aqui Por que que não Tá pra aprender Esse aqui O que eu preciso E não dá pra ver O que que eu preciso Não Depois eu ponho O ponto Em alguma coisa Agora Dá pra me guardar Um pouquinho De carne Estragada Aqui Tá Encher o outro Pack Vamos jogar Esse aqui Em cima Desse Se você Dar dois Cliques Você Arrasta Um por Um Pra dentro Da Tipo Da geladeira Ou Do armário Que objeto Que você Esteja Abrindo Vamos lá O que que eu ia Fazer Ah sim Uma coisa Que eu fiquei Sabendo Eu não Fazia a mínima Idéia Pra que que servia Essa luneta Ela serve Pra você Sobreviver Nossa Estego 87 Eu vou ter Que pegar Esse Só que Eu Vou ter Que deixar Um dos meus Bicho Nossa Eu tenho Que pegar Aquele Estego Gente Ah Eu vou ter Que chamar Esses carinha Aqui Pra longe Senão Eles vão Matar Ele Ou Vão Morrer Também Eu não sei Nem se Eu vou Sobreviver Mas tudo Bem Vamos trazer Eles mais Pra cá Eu não Acho que Eu não Chamei Todos Mas Nesse Servidor Eu não Peguei Estego Ainda Então É uma Uma das Coisas Que eu vou Querer Pegar Agora Nível 87 Ainda Vai Tá Ótimo Eu acho Que eu vou Até Fazer Uma Plantação De Major Berry Depois Vamos Lá Eu ainda Tô Ganhando XP Dos Narcóticos Lá Então Eu tenho Que ficar Meio Que Na Área Meu Bronto Eu vou Deixar Em Modo Defensivo Que é O Passivo Pra Ele Não Atacar O Estego E Aí Eu Vou Largar A flecha Nele Daqui De cima Deixa eu ver Se eu consigo Ir mais pra cá Aí Garoto Uma Que eu acho Que eu errei Agora Eu acertei Vamos ver Quantas flechas Eu vou precisar Pra derrubar Esse nível Ah Cara Também Não se Enfia Embaixo Né Tá Acertando No Rabo Do Vamos Tentar Derrubar Ele Vamos Ver Se Vai Dar Certo Nossa Estego Nível 87 Eu Não Tinha Visto Nenhum Com Nível Tão Alto Assim Ainda Aqui Deixa eu Encher Minha Bolsa D'água Eu Eu Derrubar Esse Estego Aí Eu Já Mostro O Meu Esquema De Tami Lá Em Cima Da Minha Casa E Pelos Testes Feitos Aqui A gente Só Consegue Fazer Esse Esquema Com Animais Herbívoros E Pequenos Os Carnívoros Ele Ataca O Brontossauro E Aí Ele Não Tem Jeito É Capaz Ele Morrer Antes Você Conseguir Derrubar Nossa Já Foi Uma Boa Quantia De Flecha E Eu Acho Que Vai Acabar Minhas Flechas Eu Não Vou Conseguir Derrubar Ele E Vou Precisar De Fibra Também Meu Arco Tá Quase Indo Pro Saco É Nível 87 O Torpor Dele É Alto Tá Desculpa Eu te Bati E Agora Desço Daqui Ou Não Desço Eu Vou Tacar Flecha Nele Com A Mão Eu Não Tô Querendo Que Ele Me Bata Porque O Resto Pessoal Vai Vai Engolir Ele É Certeza Não Bate Em Eu Não Não Caiu Deu 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 Certinho As flechas É Aquilo Ele Demorou Um Pouco Para Cair Porque As flechas De Narcótico Demoram Um Pouco Para Fazer Efeito E Ele Tem Só 3.800 De Torpor Tá Eu Vou Precisar Pegar Agora Narcoberry Vou Deixar Ele Deitado Aí Que Eu Vou Pegar Narcoberry E Narcótico Com Com O Bronto Vamos Lá Isso Deve A Cabeça No Meio Da Árvore Para Ninguém Ver Nada Vamos Ver Pegou 11 Agora Agora Vamos Dar Uma Rabada Para Esse Outro Lado É Bom Que Eu Já Estou Pegando Narcoberry Também Então Já Fica Um Pouco Mais Fácil Cara Eu Vou Ter Que Aumentar A Tua Estamina Porque Está Osso Você Não Anda Quase Nada Aí Põe Para Você Dar Um Pique Você Já Cansa O Bom É O Lag Que Está Dando Mas Não É Nem Questão O Jogo Em si Ele Está Travando Olha Aí Sem Falar Que O FPS Vai Lá Puxão Né Foi Em 3 O Meu FPS Ó De Novo 4 Mas Aí Já É Da Movimentação Do Jogo Essas Coisas Ah Derrubou A Árvore É Um Nengocio Totalmente Diferente Não É O Normal De Acontecer Então Vamos Lá Deixa eu Já pôr Comida Nele Para Ver Se Ele Já Subupa Para Um Nível Bem Mais Alto Dei Sorte De Achar Esse Estego Aqui Perto Da Base E Com Nível Altíssimo Vamos Ver Quanto Tempo Vai Demorar Demorar Tamar Ele Vamos Ver Aqui É Vou Ter Que Pegar Cara Major Barry Que Você Tem Vai Ter Jeito Não 85 Só Tá Bom Vai Opa Olha o Tombo Não tomei Dano Maravilha E Aí Carinha Tá Em Quanto De Comida Já Nossa 1300 De Life Maravilha Vou Par Carga E Dano Só Vamos Lá Pode Encher A Pan Nossa Vamos Ver Quantos Níveis Ele Vai Aumentar 43 Níveis Só Que Ele Vai Demorar Muito Patamar E Olha Que O Thumb Desse Servidor Aqui Ele Tá No 3.0 Então Já É Um Thumb Mais Rápido Deixa Eu Pegar Proteção Você Vai Vim Pra Cá Se Viver Algum Dilo Você Engole Ele Cara Ele Ele Não Vem Por Que O Carno Vem O Carno É O Obediente O Que Eu Falei O Carno É Mais Obediente Cara Tu Vai Ficar De Guarda Aqui E Alguém Você Engole Beleza Meu Espino Eu Vou Colocar Do Outro Lado Ali Na Passagem Porque Geralmente Os Bichos Atacam Ele Também Então Dilo Essas Coisas Aí Atacam Ele Também Vamos Lembra E Por Favor Não Pisa Em Cima Dele Para Não Tomar Dano Eita Travadeira Que Tá Dando Você Fica Aqui No Meio Das Pedras Fica Aí Quietinho É Eu Acho Que Esse Aqui Ele Tá Comendo Pra Caramba Vou Precisar Pegar Mais Major Berry Acho Que Tanto Aqui Não Vai Dar Não Bom Vamos Aumentar Um Pouco Torpor Dele Ah Deem Preferência Para Animais Herbivros Vocês Derem Narco Bery E Não Narcótico Tá Certo Narcótico Aumenta Muito Mais Torpor Mas Como Ele É Herbivro Narco Berry É Não Surte Tanto Efeito Na Questão Do Tami Nossa Ele vai Para 43 Níveis Vai Nossa Vai Ficar Muito Mais Poderoso Do que Ele já Tá A A Única Coisa Estranha É Que Eu Não Sei Por que O Millie Damage Tá Sendo Muito Baixo Dos Bichos Mas O Resto Ele Chega Razoavelmente Vai 1300 De Life Já Tá Mais Ou Menos Eu Precisava Ver Se Tinha Sela De Estego Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Que Eu Acho Que Eu Tenho Vamos Dar Uma Olhada Nos Meus Armários Aqui Isso Tudo Aqui É Tudo De Ontem Pra Hoje Que Eu Peguei Narcótico E As Carne Podre Ó Tem Mais Um Aqui Narco Berry Aliás Dos Narco Berry Que Eu Peguei Deixa Eu Colocar Essa Carne Na Geladeira Será que Vai Dar É Claro Que Não Vai Dar Estou Com Carne Podre Até No Inventário Deixa Eu Ver Deu 200 Mais 300 Narcóticos Só Hoje Na Brincadeira Eu Vou Ter Que Fazer Um Armário Só Para Narcótico Agora Vamos Colocar Esse Aqui Aqui E Aí Completa 300 De Algum Outro Que Tá Faltando Pelo Jeito Ó Tinha Outro Aqui De 93 Vocês Assim Vocês Vão Achar Nossa Quanto Narcótico Não É Pouco Ainda Pouco Por que Acontece Eles Estão O Pessoal Estão Aumentando Dificuldade De De Também Então O Que Acontece Demora Um Pouco Mais Pra Tamar Agora Além Do Normal Tanto É Que Eu Chegar Aqui Perto Vocês Vão Ver Que Não Subiu Nada Da Barrinha E Já Baixou Para 42 O Nível Dele Deixa Eu Colocar Mais Um Aqui Um Vai Fazer Tanta Diferença Mas É Um Uma Mais A Eficácia Do Narco Berry Está Sendo De 7 Você Vai Aumentar 7 Pontos Ali De Torpor Para Cada Narco Berry Que Você Dê Para Ele Então Quando Ele Tiver Com Torpor Muito Baixo Você Pode Dar Um 5 6 Que Ele Vai Começar A Se Esse Aqui É Meu Tri Não Cadê Meu Triceratops Ah Está Ali O Que Que Tu Tem Inventário Que Eu Nem Lembro Deixa Aumentar O Damage Dele Ah Tem Mais Major Berry Aqui Depois Eu Reponho Tá Não Esquenta Não Vamos Juntar Com A Outra Porque A Não Estraga 3 Ao Mesmo Tempo Estraga Uma Vai Duas Vai Não Vai Estragar Tanta Na Major Berry É Carinha Vou Aumentar Mais O Seu Torpor Porque Eu Buscar Mais Coisa Aqui Com Bronco Então Tipo Eu dei 10 Marco Berry Agora Ele Vai Aumentar 70 De Torpor Ali Eu Vou Dar Acho Que Até Mais Agora Vamos Lá Vamos Pô Mais Um Pouco 140 Pronto Deixa Aí Que Ele Já Vai Abaixar Bastante A Fome Vai Aumentar Para Ele E Vai Domar Ele Rapidinho Deixa Consertar O Meu Arco Se Você Está Com Item No Inventário É Só Você Jogar O Material Que Necessário Para Repar O Item E Apertar O Número Que Ele Tá Que Já Faz O Reparo Automático Vamos Lá O Que Você Tem Aqui 4 De Madeira E Tem Touch Para Caramba Tem Pedra E Metal Eu Não Fiz A Limpa Nele Ontem Eu Peguei Bastante Pedra Bastante Metal Para Fazer Algumas Coisas Que Estavam Faltando Em Casa E Acabei Não Tirando Nada Dele Eu Vou Dropar Esses Itens Aqui Depois Eu Pego Mais Coisa Para Fazer A Plantação Sementes Eu Não Estou Fazendo Ainda Aquelas Poções Porque Eu Estou Precisando Por Enquanto Estou Montando A Casa Aqui Estou Domando Os Bichos E Estou Devendo Mostrar O Esquema De Thumb De Raptor Nesses Bichos Pequenos Vamos Você Vai Um Pouco Mais Para Trás Que Eu Não Quero Que Você Acerte Ninguém Vamos Dar É Fica Quieto Que Eu Já Venho Que Bom E Na Última Atualização Que Fizeram Comida Está Sendo Meio Frutinha Está Sendo Meio Inútil No Jogo Você Come 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 Está Sempre Com Fome E Sede É Uma das Coisas Que Mais Está Baixando Deixa Eu Guardar Só Essas Coisas Aqui Já Tem Algumas Pedrinhas Aqui No Armário Sobr Sobraram Sobraram Da 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 Fundação Deixa Eu Ver Como Está Minha Fornalha Aqui Beleza Tem Bastante Ferro Aqui Eu Nem vou Tirar Daqui Porque Eu Vou Ficar Pesadão Vamos Ver Aqui Quanto Tem De Madeira Aqui Não Tem Nada Pedra No Lugar Errado Semente De Narco Berry Também Pele Eita Tá Uma Bagunça Vamos Ajeitar Isso Aqui Eu Vou Mostrar A Área De Thaming Des Bichinhos Pequenos E Aí Que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Dar Um Corte No Vídeo A Hora Que O Thaming Tiver Mais Avançado Eu Retomo O Vídeo Deixa Eu Ver Que Aí Eu Vou Ver Quanto Tempo Que Vai Demorar Pra Conseguir Tamar Aquele Estego Nível 87 Aqui Tá O Meu Aeroporto De Mosquito Pra Pousar O Pterodátilo E A Minha Águia E Aqui Tá Minha Área De Thaming Eu Jogo O Raptor Ou Qualquer Outro Bicho Aqui Dentro Vem Aqui Pra Cima Ele Geralmente Entra Ali De Baixo Eu Pego Flecho Ele E É Aquilo Acaba Até Sendo Um Thaming Meio Que Tendo Uma Segurança Mais Porque Não Vai Ter Bicho Nenhum Pra Vim Te Encher O Saco E Você Não Corre O Risco Do Pequeno Desses Bichos Pequenos Serem Engolidos Por Qualquer Um Que Dinossauro Carnívoro Que Passe Ali No Local Vamos Lá Vou Descer Vou Ver Se Tem Mais Narco Berry Nas Plantações E Aí Eu Corto O Vídeo Vamos Ver Aqui Ó Já De Eu Acabei De Pegar Ele Já Deu Mais 14 Aqui Nessa Daqui Mais 12 Deixa Eu Dar Uma Olhada Ali Aqui Tem Do Lado Na Hora Que O Menino Entrar Eu Tenho Que Lembrar De Fornecer Um Pouco De Narcótico Para Ele Porque Aquilo Tá Ficando Aqui Ele Não Tá Cuidando Eu Vou Ter Que Acabar Cuidando Então Na Hora Que Ele Entrar Eu Tenho Assim Dar Algumas Coisas Para Ele Tô Brincando Tá Gente Eu Vou Fornecer Narcótico Para Ele Porque Já Tem Sobra Aqui Em Casa Vamos Aumentar Isso Aqui Deixa Ver Será Que Vai Aumentar Para 3.080 Que Aí Eu Vou Buscar Mais Coisa Apesar Que O Torpor Pelo Que Eu Tô Vendo Aqui Desse Aqui Tá Demorando Para Baixar Mas Ele Vai Demorar Muito Para Ser Tabado E Tem Um Pequeno Porém Agora Conforme Você Já Joga Comida Logo Em Seguida Neles Vai Aumentando De Pouquinho Em Pouquinho A Vida Do Bicho Que Tá Caído Então Assim Ele Come Já Aumenta A Vida Vamos Ver Para Como Aumentou Agora Alguns Tá Funcionando Esse Aqui Acho Que Não Tá Fufando Não Mas Tá Ali Tá O Tâming Não Tá Chegando Nem A Um Dedo Ainda Vai Demorar Um Certo Tempinho Para Tamar Esse Aqui Então É Isso Aí Eu Vou Dar Um Corte No Víde Na Hora Que Ele Tiver Mais Avançado Esse Tâming Eu Retomo Falou Galera Até Daqui A Pouquinho Fala Aí Galerinha 20 Minutos Se Passaram E O Tâming Tá Aqui Ainda Provavelmente Eu Vou Levar Quase Uma Hora Para Tamar Esse Estego Nível 87 Ou Mais Eu É É Aquilo Disseram Que No Servidor Oficial Ele Tá O Tâming Tá Zerado Então Deve Demorar Muito Mais Tempo Que Aqui Mas É Aquilo Eu Tô Mais De Boa Eu Não Tenho Pressa Nenhuma Eu Tô Sossegado Deixa Eu Aumentar Mais Um Pouco O Torpor Dele E Eu Vou Buscar Acho Que Mais Um Escorpião Para Base Proteção Para Minha Proteção Eu Não Tenho Proteção Aqui Na Base Sabe Vamos Ver Aqui Se Eu Acho Algum Escorpião Perambulando Aqui Próximo A Base Vamos Lá E Aí Eu Já Vou Tentar O Patamar Esse Escorpião Também Ou Só Deixo Ele Ali Em Cima Apesar De Que Eu Tô Achando Que Tá Meio Que Bugando Esse Teto Que A Águia Tá Quase Descendo Aqui Pro Chão Pro Segundo Andar Se O Pô Né Filha Nossa Que Maravilha Só Tem Carne Podre Flecha Dentro Dela Que Bom Deixa Eu Ver Cara Vou Pá Mais Estamina Em Você Você Tem Bastante Mas Não É Tanto E Eu Vou Ter Que Pegar Carne Com Algum Bicho Deixa Eu Ver Vai Começar A Descer A Fome Dela E E Aí Vai Ficar Um Pouco Arriscado Pegar Algum Bicho E Sai Voando Voltando Para Bás Vamos Pegar Um Dilo O Bicho Mais Fácil Aqui Do Jogo Vivo Número 6 Comeu Você comeu A ele Ou não Comeu Ah Não Acredito Que Você Não Comeu Aí O Out Come E Você Também Fica Pousa, você está em passivo Cadê o safado que está me acertando? Ih, agora lascou-se Ah, vocês não vão Nossa, que travadeira, sai de mim Cadê? Toma Só na machadinha Só para você encher a pança, hein Xoxo pança Tá, vamos ver se eu acho O que eu acho por aqui Ah, é Eu acho que dá para levantar o porquinho Também, vamos tentar pegar ele Vamos ver se dá para carregar o porquinho aqui Ah, dá para carregar o porquinho Nível 12 Vou deixar ela na base só para ter comida Olha lá Cara, essas travadeiras que está dando Está osso Está travando demais o jogo O jogo está com muito Agora eu não sei se é o meu computador Ou se é o jogo que está travando Mas eu estou achando que o Servidor deve estar com algum problema E está travando demais Não sei Não sei Não sei Aqui Aí é aquilo Trago o bicho E jogo aqui dentro Se for para tomar Eu Subo ali na minha estrutura E Começo a largar A flecha nele Até a hora que ele cai Aqui perto eu sei que tem Escorpião Vou tentar ver se eu acho aqui Ali na prédia Não dei muita sorte não Deixa eu ver Tem mais um raptor ali Apesar que se eu jogar escorpião lá agora Ele vai matar o porquinho, né Tem um raptor morto ali Eu vou pegar mais um porquinho Aí eu mato os dois lá dentro Sossegado Pego mais umas carninhas pros bichos Apesar que era Era pra me pegar o escorpião, né Mas tudo bem Resolvi fazer o teste do porco Olha, esse aqui é nível 54 Eu vou tentar tomar ele O outro eu vou matar Esse aqui eu vou tomar Quantas flechas será que esse aqui vai cair Não, minha base é pra cá Aqui a minha esquerda Nós temos a torre Não sei porque foi chamado de a torre Mas tudo bem O cara fez tipo um chalézinho Com uma torrezinha do lado Tá, vamos lá Olha, macho e fêmea Não tem problema Um dos dois vai morrer Vamos lá Vamos lá Desce Pega quietinho Aí, brigado Olá, quem que é o morto? Você, né Pronto, já morreu Vamos pegar Cara, sai daí Eu quero pegar só ele Aí, pronto Você, vou dar umas flechadas De narcótico Paguei Quanto será que eu vou precisar Pra derrubar ele Só na bunda Só na bunda E aí, vai cair ou não vai cair? Ou tá difícil? Vamos, cara Cai Acabou minhas flechas Já volto Vou pegar mais flechas Pra te derrubar Ô, rapaz Fica com a cabeça aí pra dentro Não vem pra cá, não Nossa, que da hora Abri a porta Ela me levou pra cima Ai, ai Vamos lá Pegar o porquinho Só pra pegar o negócio Como é que o nome é? O dossiê dele O dossiê dele Deixa eu já fazer mais uns Nas flechas de narcótico Ai, cara Tá Tá muito ruim O sistema Pra arrastar As coisas do inventário Tirar do inventário Deixa eu ver como é que tá No estego Vamos lá Pode até ser que o porquinho Já caiu Ainda não Tá em pé Dez flechas Dez flechas Não foram Suficiente Nossa, cara Não chegou nem na metade Vou dar mais umas 20 narco bear Aqui Ai já aumenta o torpor Ele vai comendo Nossa 39 níveis É, eu queria que fosse 40 Mas já tá bom Ele tá 80 Deixa eu ver Vai pra 120 120 e tralalá E troll all along Vamos ver Vamos derrubar o porquinho Ah, lembrando que Eu só tô aqui embaixo Porque ele não ataca Geralmente Bicho carnívoro Essas coisas Eu derrubo ele Dali de cima Para a minha própria segurança E também Que ele fica Meio que Bugado Aqui dentro Então Eles ficam Parados E aí eu consigo acertar Sossegado A flecha ninja Vai cara Cai Eu já te dei Não sei quantas flechadas Na bunda Você não cai Caiu Aê Deixa eu pegar As injeção Aqui agora Caramba Caramba Ele caiu no lugar Ótimo Eu vou recuperar quase nada Das minhas flechas Vamos lá Ele é herbívoro Vamos ver É, ele é herbívoro Só que pelo que eu estou vendo Ele não gosta De azulberry Então deixa ele sem nada Não, para de comer Fica quieto Vai ficar sem comida Deixa eu pegar um pouco De majorberry Ali embaixo E eu vou precisar De mais Narcoberry 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 Eu tinha visto um bicho descendo ali Impressão minha Vamos pegar aqui Narcoberry A plantação A plantação está muito rápida 32 já Na brincadeira Deixa eu ver Petrus Se você tem aí Para me emprestar Marjoberry Ótimo Seja tatamado Então você come isso daí E não reclama não Vamos lá Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Não pode deixar a porta aberta Esse aqui não faz nada Tá carinha Marjoberry aí Aí eu tô achando Que ele não gosta Marjoberry também Tá caindo muito rápido A eficácia do Tano Tá, vai upar É só É mais para mim pegar A docee dele Mas Seria bom Se ele já viesse Um nívelzinho alto Aí eu upo Carga nele Ele vira um burro Um burro de carga Um porquinho de carga Pronto É Eu vou precisar de mais Vou precisar de mais Marjoberry aqui Eu vou ter que fazer uma plantação Vamos ver quais são os materiais Abre aqui o inventário Se você apertar aqui show all Ele vai separar por pastas Então no caso Como eu quero O meu negócio é farming Eu venho aqui E vejo o que eu preciso 80 madeira 60 touch 60 80 Sei lá Não deu para ver direito Vamos lá Tem quanto aqui? 70 Troca e vem esse para cá Esse vem para cá Fibra Eu vou ter que pegar mais fibra Minhas fibras já estão acabando Sem pedrinha Nossa senhora É Eu vou fazer a plantação de Marjoberry Porque está complicada a minha situação aqui Deixa eu pegar as minhas benta Que nem o O menino aqui fala Fertilizantes Tem cocô aqui? Tem cocô aqui? Ah Tem mais um aqui Deixa eu fazer um fertilizante aqui Cara Está difícil de pegar meu cocô do chão? Nossa Vamos tentar com a lança Aê A mira da lança é perfeita Vou colocar Eu vou colocar 100 touch Porque eu vou ver se eu arranjo mais uns 4 cocô Para colocar aqui dentro Mas aquilo Não existe necessidade De você jogar 100 touch De uma vez ali Tem mais dois aqui Maravilha Deixa eu ver Vamos colocar aqui Beleza Um ali já sai Ali cocô 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 Sai da minha frente Pronto Peguei cocô Mais alguém Cagou aí Cagou aqui Beleza Já vou ter ali O que eu preciso De fertilizar Cara Tá Fogo aqui Eu vou pegar 20 Se eu aqui Vai pôr no outro Lá em cima Tá Pronto Acabou Mais uma Narcoberry Vou ter que pegar mais Ou eu olho aqui na plantação Para ver se tem mais Vamos tentar pôr a plantação aqui O menino falou Que ela irriga em área Então vamos ver Se esse daqui Vai ficar irrigado Também Se não Eu vou ter que fazer Ô meu Deus O caninho Ou eu ponho aqui É Vou pôr aqui Ih Não irrigou Né Que legal Não Enrigou sim Ainda bem Vamos lá Já ponho Fertilizante E agora Eu tenho que ir lá Dentro Para pegar A semente De majoberry Que eu acho Que eu tenho No armário Já vou jogar Isso aqui Produz Fertilizante Aí Deixa eu ver Que armário Que vai estar Agora Esse aqui Esse aqui É Esse aqui Beleza Vamos lá Fecha a portinha De casa Para nenhum bicho Entrar Apesar que já tem Um no telhado Né Mas tudo bem Demora um pouquinho E aí Vai começar A produzir Majoberry Aí Pra gente Poder Tamar Os Error Vamos lá Nossa Nasceu Uma pedra Cadê O Ah Estou indo Errado Tá vendo Tá até Perdido Nos Tame Aqui Cara Vou precisar De mais Narcoberry Apesar Que eu acho Que o de lá De cima Já deve Tá Quase Tamando Vamos ver Como é Que tá A situação Então Às vezes Ele dá Esse negócio Aí De perder Toda a textura Do jogo Não sei O porquê Mas acontece Tá Beleza Eu já vou Por mais Aí Porque eu sei Que você Vai Acordar Daqui a pouco Não vai Ter com Muito É Cara O Tame Dele Tá Aumentando Mais rápido Que o outro Lá embaixo Mas aí A questão Dele ser Menor E um Nível Menor Também Então Nossa Eu tô Com tudo Isso De carne Eu acho Que eu não joguei Carne Na pterol Na águia Então Nossa Cara Eu vou aumentar Teu torpor No talo Agora E eu vou te largar Aí Até você Tamar Não Pus carne Nela Sim Então Essa carne Aqui É que sobrou Hum Que que eu vou Upar em você Meu filho Carga Não Eu vou Upar Estamina Estamina Enche a pança Essas carnes Eu acho que eu vou assar Pra fazer aquela carne seca Mais lá Aqui então Opa Mais carne podre Legal Carvão E deixa Isso aqui é carne podre Né Carne podre Carne podre Vou jogar dentro Do cidadão Cadê o escorpião Tá aqui Eita Maravilha De lag Lag Não Isso aqui não Isso aqui Se eu for de nível Meu filho Mais life Aqui Cadê o cocô Que tinha aqui Ó gente Eu preciso de cocô Tá Se vocês puderem Fazer uma produção Em massa Eu agradeço Cara Para de balançar Esse rabo Isso Cara Deixa eu pegar o cocô Aí Cocôzinho Esse aqui Eu não vou conseguir pegar Vou ter que abaixar Para pegar E vocês Tem bastante aqui Também é E aí Aquilo Se você não Não é para subir Tá Vamos subir Vai Anda um pouquinho Para frente Desce dele Desce dele Aí E o cocô Sumiu Aparecer um outro cocôzinho Ali do lado Mas vamos pegar Cocô Festes Peguei Festes Vamos ver aqui Cara Você está deslogado E não está logando mais Então eu vou tirar Aproveito disso Vamos lá Corre 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 Anda 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 Olha Também Ele Peguei O Dossier Fionia Legal Fionia Fionia É fêmea Mesmo Então Deixa eu Confirando Figa Geta Em cima Que eu já Vou tirar Então Esses Narcóticos Vão Para Você Estou Quase Pensando Em usar Narcóticos Só Vai Cair Muito Já Está Com 38 Níveis E Não Chegou Nem Na Metade Maravilha Tá Vamos tirar Outro De cima Do telhado Deixa a porta Aberta Não vai Entrar Não vai Entrar Aranha Aqui Vai Cara Sobe Olha Isso Acho Que é Só Na hora Que muda De Terceira Para De Primeira Para Terceira Pessoa Levanta Voo Levanta Voo Oh Carambola Você Vai Ficar Travado Aí Agora Ó Nível 76 Cara Acho Que Tudo Tá Bugado Dentro Da Parede Ae Vamos Colocar Ele Aqui No Chão Também Meu Porquinho Da Índia Porcão Né Deixa eu Subir Aí Eu Vou Ver Os Status Não Tem Pedras De Ferro Aqui Em Cima A Minha Casa Está No Ponto Estratégico Eu Tenho Ferro Na Montanha Do Lado Vamos Descer Aqui Vai Ó Mergulho Ah Fica Quietinho Vai Vai Sair Zan Zan Para Lá E Para Cá Não Eu Não Sei Se Os Bichos Vão Passar Na Porta Mas Eu Posso Tentar Depois Que Aí Fica Até Mais Fácil Para Mim Ai Jesus Para Mim Domar Esse Essas Portas Estão Mais Bugadas Que Não Sei O Que Tipo De Baixo Você Não Consegue Fechar Ela Você Tem Que De Puxa Puxa Liberar O Acesso Vamos Ver A Nossa tá cozinhando carne full aí beleza daqui a pouco vou ter milhares de carnes secas e aí meu filho nada ainda bom pessoal eu vou dar mais um corte aqui aí na hora que ele estiver quase tamando aí eu retomo o vídeo até daqui a pouquinho fala aí pessoal tô de volta e tamo aqui na espera já faz uma hora quase uma hora e meia aqui que eu tô tamando esse estego eu já fiz algumas coisas fui pegar madeira já fiz a terceira horta aquela hora com vocês então é aquilo quando vocês saírem pra tamar algum bicho grande já saiam preparados porque o que acontece que nem esse estego aqui eu peguei nível 87 tá certo que nem todo estego vai ser do mesmo jeito mas o que acontece quanto maior o nível dele maior vai ser o tempo do timing que você vai vai ter para se concentrar nele então é que você for tamar algum bicho grande ah vou tomar um gronco já leva aqui com uma tropa junto com você deixa ele tamando e já põe eles no agressivo para eles ficarem em volta para proteção chegou alguém perto eles vão engolir o cara então já vão preparados eu acho que eu vou soltar os meus dilos na natureza aqui vou deixar eles em algum lugar vou deixar eles em algum lugar para eles irem comendo se virando para ver também quanto de nível que eles vão aumentar depois disso vou levar eles aqui para a praia porque aqui tem bastante bicho bastante coisa já estou com sede de novo tá certo que está calor né mas ah tem escorpião ali meu justo agora bom é aquilo também depende do nível dele que eu também não vou pegar nível baixo também não tinha um escorpião ali que tomou um couro de duas tartarugas e um triceratops vamos ver aquele carno ali que nível que ele é não oxe não está dando para ver nível acho que eu tenho que ir mais perto eu vou tentar chegar mais perto será que ele vai se dar bem ou ele vai morrer? cadê? morreu não era nível muito alto não pelo jeito vamos voltar a concentração do que eu ia fazer por que que só tem dois? porque um ficou travado ali nas pedras beleza vamos lá então vocês vão ficar no agressivo eles nem esperaram colocar todos no agressivo um só já já ficou todo mundo vem aqui é que eu acho que eles estão com fome por isso que eles já automático já foram para cima do cara os três então tá você agressivo também e fiquem aí se divirtam comendo tudo bom só que vocês tem que ficar bom se não vocês estão ferrados não nossa que legal bom lanche para vocês aí um já passou de nível outra fase quem passou foi você vamos ver aqui vou colocar mais dano nela ou nele não lembro agora queratina na mão e vamos ver esse outro aqui que ele pegou só carne e pele bom então vocês se divirtam aí na praia eu vou deixar eles ali pra ver quanto tempo que eles vão durar vivo o bom é que o jogo está travando demais, olha isso no FPS ele está muito baixo vou ter que ver o que está acontecendo vamos voltar aqui para a base nossa ele ainda está aqui ah tá é o torpor ali embaixo eu estava achando que a comida estava muito baixa bom vamos lá então eu vou fazer o seguinte como eu libertei os dilos agora eu só vou fazer o seguinte se eu pegar algum dilo vai ter que ser com um nível muito mais alto vamos dar uma olhada aqui na horta meu a produção tipo assim eles aumentaram a produção da horta só que diminui bem o fertilizante só que a produção da horta fica muito mais alta não sei se vocês estão conseguindo escutar mas tem um cachorro latindo agora esse santo então é isso aí quando eu tiver quase patamar esse estego eu retomo o vídeo novamente eu vou dando outros cortes aí se eu for fazer alguma coisa eu retomo e é isso aí e daqui a pouco eu volto Fala aí pessoal estou de volta aqui o Thaming está quase acabando ele vai upar por enquanto 34 níveis se eu conseguir chegar com 34 até o final ele vai upar pro deixa eu ver 121 é aí ele vai ter nível 121 vai ter muito mais peso mais estamina Life enfim e pelo que eu estou vendo o mili damage deles está muito baixo então provavelmente ele vai sair com um damage baixo mas é isso aí eu vou deixar gravando aqui e vou esperar terminar o Thaming está quase no final deixa eu já pegar mais uns cocôzinhos aqui para fazer uns fertilizantes abaixo vou pegar beleza passo por baixo do rabo vamos ver vamos ver se vai funcionar da mesma forma eu vou colocar um no agressivo e vamos ver se vai todo mundo levanta será que foi será que foi foi é ele vai o grupo inteiro para atacar aliás vai todo mundo da área para atacar você vem para cá você vai voltar tem que ficar aqui deixa os raptors lá vamos ver como é que está esse carinha aqui agora tá quase falta pouco deixa eu ver como é que está então a não sei o que está acontecendo está desrenderizando o gráfico está ficando essa porcaria não sei o porquê mas é aquilo eu pelas configurações que eu estou a maioria do pessoal está usando e não fica nesse eu não sei se fica para eles desse jeito mas eu sei que para mim está ficando assim vamos lá colocar mais uns touch aqui opa travadinha e vamos colocar as coisas aqui dentro do armário agora vamos começar a colocar de volta aqui e vamos colocar as coisas aqui dentro do armário agora para deixar armazenado esses fertilizantes aí porque eu vou precisar ir muito agora para as plantações fecha cá deixa eu ver como é que está isso aqui já vai fazer já fez duas horas que eu estou tomando esse estego ele está quase eu vou ver se tem mais narco bear aqui para eu dar para ele comer aí vai baixando mais ainda rápido a comida aqui tem mais duas aqui tem mais duas vamos ver ali na colheita do meu vizinho 18 é faz um tempinho que eu não venho olhar aqui então já tem bastante 21 20 maravilha depois eu tenho que dar uns fertilizantes para ele também na hora que eu tiver uma produção legal eu já começo a repor lá na colheita dele também vamos lá está em quanto? dois mil e pouco então dá para dar uns 20 aqui ele vai começar a cair o percor aliás vai começar um percor só que o fogo vai cair o pude aí quem sabe já levanta rapidão ó passou para o 33 agora mesmo assim ele vai upar até o 120 vamos ver vamos ver já vai comer de novo nossa eu acho que ele vai ter que comer mais umas 3 ou 4 frutinhas para poder levantar e está subindo aqui e aqui está descendo e aqui está descendo feito água dá mais 10 só e vamos ver vamos ver falta pouco acho que mais 2 frutinhas ele já já levanta ela já levanta porque é fêmea está com 32 graus vamos uau já vai comer outra frutinha de novo vamos ver quantas que ela come de 1 em 1 falta pouquíssimo é no caso desse aqui que ele tem o torpor alto até compensa você deixar ele abaixar bem o torpor e depois começar a dar um monte de frutinha para aumentar o torpor enquanto está aumentando o torpor você opa travadinha no servidor você vai abaixando rapidamente a comida dele falta pouco acho que mais duas mordidas de fruta lá ela já levanta deixa eu comer umas frutinhas vermelhas para recor a água e comida vamos ver vamos ver uma né e agora já aumentou o food já está baixando o food de novo o torpor ainda está aumentando já está no 70 vamos ver vamos ver acho que ela já vai levantar vamos um pouco mais para trás nossa vai faltar mais um ainda e ainda está aumentando o torpor e a comida está caindo maravilha maravilha vamos ver vamos ver vai levantar daqui a pouco acho que agora ela levanta vamos lá o torpor chegou no talo ela comeu mais uma frutinha e não levantou na próxima fruta ela levantou na próxima fruta ela levanta agora ela já está baixando rapidamente a comida ali e ela já vai levantar de bom agora ela já vai agora ela levanta agora ela tem que levantar não tem mais não tem mais o que da barrinha de aumentar não tem mais o que da barrinha de aumentar está me sacaneando bom vamos ver já faz duas horas e oito minutos de Tami vamos ver aqui vamos retomar a nossa dona florinda 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 dona florinda beleza aí eu estego nível 120 a perna dele está bugada deixa eu chamar ele para desbugar a perna dele vem mais lá ae tá bonitão aí um esteiro cinza deixa eu trazer ele mais próximo da casa fica paradinha aí agora vamos ver os seus status bom 1.500 de life 589 de peso 300 e pouco de meio está ótimo 780 de estamina é até que esse daí acima dos 120 compensou essa demora toda de duas horas aí para tomar um dinossauro um não na realidade eu tamo 2 dá até para tomar o terceiro é que eu fiquei preguiça de ir atrás de outro e também eu tenho bastante aqui então tá de boa eu tenho que ver só se eu tenho a cela para ele ou se é muito difícil fazer a cela vamos ver aqui desmarca marca de novo sandles estego eu vou precisar de 200 peles sem fibra e 35 madeiras vamos ver e eu acho que eu tenho uma cela pronta aqui que eu peguei no airdrop vamos ver já vou colocar essas queratinas aqui a cela de estego eu acho que não vou ter tem óculos aqui eu acho que é só pedra isso aqui é só semente aqui cela de estego vamos lá já vou por a cela nele e ai a gente já sai para catar um pouquinho de fruta com ele vamos lá então com ela né é até que a estamina dela demora para descer eu já estou correndo já um tempinho aqui com ela ó se fosse um estego nível mais baixo ele já estaria cansado já então ai vocês vão falar ah mas o bronto ele não acerta uma área maior sim mas você tem que ficar direcionando ele para poder acertar aquela área entendeu esse aqui não você chegou ali perto do lado é só pegar e atacar e acabou você não precisa ficar não estou muito longe estou muito perto entendeu já é um pouco mais fácil com estego e pelo pouco que eu pude ver ele pega mais é narcoberry do que o bronto então vamos lá ele pega madeira e touch também e ele pega mais também da frutinha vermelha e da azul azul vamos ver aqui lag 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 essa parte da floresta também colabora bastante tem bastante fruta deixa ele descansar um pouco já passou de nível já passou de nível vamos lá o que que eu vou upar nela eu vou upar mais carga para poder pegar muito mais muito mais frutinha né vamos lá maravilha pega aqui desse lado também e ela já está pesada então é porque eu também estou equipado com um monte de coisa então vamos voltar para a base vamos ver quantos narcoberry ela pegou agora lag 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 não chega nem ser lag travada 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 cara você já está com sede nossa senhora tomar um drink e aí cadê ele ah ela está vindo ela está pesada mesmo assim gente a minha noite aqui não está tão noite porque eu tenho um comando que ele se chama gama então eu aumentei um pouco gama e consigo enxergar algumas coisas mas eu consigo enxergar praticamente como se estivesse de dia vem mais para cá que eu vou precisar descarregar bem aqui do lado ó nível 121 nunca tive um dinossauro assim é o primeiro dinossauro nível acima do nível 100 que eu pego já pegou bastante touch ó madeira vamos ver aqui deixa eu ver é pelo espaço que ele tem no inventário eu consegui pegar 100, 200, 300, 400 e 9 mas é porque o inventário dela ainda não está muito muito grande mas é aquilo a partir do momento que ela já estiver com o inventário um pouco maior eu acho que compensa mais pegar com o esterro do que com o bronto logicamente se você tiver uma área bem grande assim com muita folhagem em volta aí compensa você usar o bronto para pegar as frutinhas mas aquilo como eu como está sendo só mais eu para fazer as coisas aqui mesmo então eu não tenho muita necessidade de de ter tanta coisa assim na minha casa que eu já estou com os armários basicamente lotados né eu já vou ver dependendo eu vou para acho que mais um nível aqui eu tenho que chegar nos acho que 65 para eu poder liberar essa parte aqui de baixo os últimos acho que dois itens bom então galera eu vou ficar com o vídeo por aqui se gostaram deem aquele like hoje eu também aí dois bichinhos em duas horas daria para ter domado mais mas fique meio que com preguiça então está aí a dona florinda de volta e é isso aí então galera se gostaram de aquele like um abraço falou e tchau tchau e aí 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 e aí